E aí galerinha do meu canal tudo bem? Meu nome é Moriyama, bem vindos ao New Nerd Moriyama. Hoje eu fui no mercado e comprei umas bolachinhas, sabe essas bolachinhas que você encontra que custa menos que dois reais? 1,99, 50 centavos. Aí eu comprei algumas porque tava com fome e resolvi gravar. Diferente né? Entra a vinheta! Sabe aqueles momentos que a gente tem que dá aquela fominha e você não quer comer alguma bobeirinha e resolve comprar uma bolacha e não quer gastar muito? Se você tiver dois reais no bolso? Então esse daqui custou 0,57 centavos né? Marilha Mini Maisena né? Moriyama, o que tem diferente em biscoito ou bolacha né? Não sei. O que que é dúvida né? Biscoito ou bolacha? Eu acho que isso é biscoito. Bolacha pra mim é quando recheado. Não sei. Será? Comentei aí embaixo né? Ah, não esqueça já de dar um like aí legal pra gente né? Pra ajudar a gente a... me fugir a palavra. Aumentar o canal né? Então vamos ver, vamos abrir. Ó, ela abre fácil. Nossa, o cheiro é bom. É de biscoito maisena, mas tem alguma coisa a mais. Ó aqui ó. Vamos ver. Vamos ver. É da que massa. Hummm. 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 Gente é boa. Como é uma bobeirinha. Ela derrete na boca. Gente, muito gostoso. Vamos ver. Vamos ver. Tem um quente de baunilha aqui. Nossa, muito bom. Vamos ver outro. Então, olhem isso aqui. Teens Marilha Mini. Chocolate branco. Isso custou R$1,99.2 reais. Vamos ver. Hummm. Passo de abrir também. Sim. Não sei se dá pra ver daí. Olha que doido. Olha isso. Porque... Não tem um... Nossa, é... Agora que eu entendi essa capinha aqui. Parece que ela é recheada. Nossa, ela é boa. Olha isso aqui, mano. Que diferente. Deixa eu ver se... É da mesma marca. Marilha. Ó. Legal, né? Nossa. Fonte de cálcio e rico em fibras. Então, como minha avózinha aqui já tá lá no céu, né? Diz, né? Fibras é bom pra fazer um cocô legal. Fim... 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 E sabe o que é gostoso comendo cinema? Fim... 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 80 gramas, mesmo 80 gramas É muito, acho que não dá pra ver daí Nossa, é muito bom, muito bom, muito bom mesmo Nossa, isso aqui dá pra comer o dia inteiro Não tem chocolate branco Chocolate branco é um É assim, aquela coisinha que faltava E também derrete na boca Amarilã, ó Enrolando Tá fazendo umas coisas legais Vamos ver o próximo Lacta Esse custou também 1,99 20 reais, né É Feito com chocolate lacta Ah, o leite Ele é novo, 90 gramas Né Vamos 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 abrir Um passinho de abrir também Nossa As pessoas vão dizer assim Moriyama é um biscoito comum Não é diferente Ele lembra um pouquinho O biscoito de maisena Mas não sei se o gosto é, sabe Vamos ver Esses biscoitos costumam quebrar Comer o recheio e depois passar a margarina dentro e comer Coisa de louco Mas vamos ver É bom Nossa, é bom Nossa, o gosto Tá vindo agora Nossa, é bom Hum Nossa, é muito bom Hum Quem gosta de chocolate meio amargo Nossa É muito bom Caraca Deixa eu abrir aqui, né Eita Seria difícil de abrir Nossa Não, não dá pra abrir Já começa a quebrar Hum Os biscoitos comuns Bolacha, né Isso aqui valeu a bolacha Até marcado biscoito Não dá pra ver aí Não sei se dá pra ver Mas colocaram bem assim Em marca d'água Pra não dar briga, né Então Geralmente Essas bolachas, né Elas tem um Um tipo de um cremezinho Esse aqui não É chocolate mesmo E é tipo Um Um chocolate Bem assim Grudento, sabe Que tanto que não deixa Nossa Chega muito Nossa Isso aqui é muito gostoso Eu não consigo Ah Deu Ó Não sei É diferente Esse chocolate Chocolate nesse biscoito Bolacha Nem eu não sei mais Já vamos ver Nossa Isso aqui É chocolate puro Quer dizer Puro não é, né Porque ele tá tipo Um creme Mas Hum Hum Esse eu acho que é melhor O melhor Desses que eu comprei Hum 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 Muito bom Vamos ver o outro O último, né Que eu comprei quatro Da Balduco Barrinhas Golabinha Golabinha Deliciosas Crocantes 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 Aqueles do Masterchef Né O O que é o nome dele Facinho de abrir também Aquelas embalagens Estão surpreendendo Viu Estão surpreendendo As embalagens Do Brasil Facinho de abrir Né Desse jeitinho Aqui Olha Mas você tá pegando Com a mão Aí Pega Depois que eu vou Para os Estados Unidos Eu pego com a mão Já não uso mais Guardanapo Vou comer o lanche Eu pego na mão Mesmo A gente quando come Um sanduíche Em casa Que a gente faz Ou a mãe da gente faz A gente não pega o guardanapo Pega na mão Não sei se vocês notaram Pega aquele pão com manteiga Você pega na mão Em casa Aí vai no restaurante Vai na padaria Aquela coisa De pegar com o guardanapinho Ah Pega com a mão mesmo Minha mão é muita Hum 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 Esse aqui Esse aqui Hum Não pô É gostoso É bem gostoso Isso aqui Ele trava a sua boca Trava Legal É massa Tem que ter alguma coisa Para beber junto Não desce Ele é muito farofenta Massa E o recheio Ele gruda na sua boca Gruda muito 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 Demais Então você tem que ter alguma coisa Para beber Eu daqui a pouco Vou pegar um cafezinho Hum Ele parece que enche a sua boca Nossa É muito gostoso Só que Nossa Não precisa ter alguma coisa Para beber Acho que é o único que precisa Mas eu gostei Mas eu gostei É gostoso Só que Tem que ter Bebida Então é isso Galerinha do meu canal Tudo bem com vocês E é isso aí Vamos Levantar Caiu Esse filhote Que começa A ficar mais ou menos Assim Orelha Para ficar em pé Sabe aqueles Pastorzinho Alemão Que quando é filhote Eu tive bastante Ficava assim Então tá bom Gente Valeu Obrigado Por assistirem E Sei lá Eu fui comprar uma bolacha E eu olhei Falei Ah Vou levar Para gravar Vê que tem algumas Baratinhas E Vamos lá Se vocês quiserem Experimentar Vocês viram as marcas Não tô ganhando nada Com isso Acho que é mais inscritos Isso que é legal Experimentem Experimentem Que vale a pena É baratinho E é um lanchinho gostoso Para comer atrás Estava morrendo Fome Que estava trabalhando Aqui no computador Que farei isso Faço alguns trabalhos Extras De livro De medicina Acredita E Além de fazer Trabalho de ator Também faço Trabalho de cosplay E é isso aí Cosmaker Fazendo armadura E a gente vai Sobrevendo assim Além de ser Youtuber Falou gente Então Beleza Um abração Um beijão Para vocês Não esqueçam De se inscrever Não esqueçam Se você está assistindo E não se inscreveu Se inscreve Para ajudar o amor E a mim A continuar fazendo Essas coisinhas Legais Sei lá Para mim é legal Então falou Abraço Tchau 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 Fui Tchau Tchau